Se eu te pego, ai, delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein No sábado, na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, 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 delícia